Tem que ostentar e mostrar que tem Só cordão de ouro e nota de cem Nossa firma é forte, o melhor nós usa Só de R1, Bonete, Raia, Boza, Santa Fé, Camaro Forte Lamborghini, um brinde com Chandon E várias mina de elite Chegou na balada, é uma confusão O DJ solta o tamborzão que chegou o padrão E elas vão no chão, e elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o padrão E elas vão no chão, e elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o padrão E elas vão no chão, e elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o padrão Tem que ostentar e mostrar que tem Só cordão de ouro e nota de cem Nossa firma é forte, o melhor nós usa Só de R1, Bonete, Raia, Boza, Santa Fé, Camaro Forte Lamborghini, um brinde com Chandon E várias mina de elite Chegou na balada, é uma confusão O DJ solta o tamborzão que chegou o padrão E elas vão no chão, e elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o padrão E elas vão no chão, e elas vão no chão E elas vão no chão pra conquistar o padrão E elas vão no chão Pra conquistar o patrão E elas vão no chão Pra conquistar o patrão